Quem tá feliz é um grito! Hoje o meu telefone Tô com o bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação estava lá fora Assim, quando completou Essa ligação Notei sem demora A voz que o ex-amor E há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha E eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração E daqui vou me encontrar Vai, Igor! Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajudou E a minha saúde Meu coração E a minha saúde Eu me lembro com saudade do meu tempo de solteiro Fui buscar Fui buscar uma boiada Ela disse E a minha saúde E o povo adivinou E o povo adivinou Escapou a vaca preta E a mineira acompanhou A laçada A laçada foi certeira A laçada foi certeira Mas o laço rebentou Ela pegou a vaca, a unha e sozinha derrubou Adivinou Adivinou Eu convidei a Alineia Pra ser minha companheira Ela então me respondeu Vivo muito bem solteira Por dinheiro eu não me vendo Eu também sou fazendeira Eu trabalho é pra mostrar O valor de uma miqueira Tá bonito Ela fez a despedida Foi numa segunda-feira Despediu e foi-se embora Numa terça-maixadeira Eu fiquei com uma saudade Da mineira Foi a pena Nunca mais eu pude ver Aquela linda mineira Quem gostou dá um grito Eita, voz He-hei, velho